Ser ou parecer que imaginas não vai me fazer a dona da tua vida Se não me olhas, baby Muito eu tentei falar que bem não tu para te tirar E esse grande vazio que te faz tão frio, baby Sei que talvez esse dia tudo acontecerá Mas até que meus sonhos sempre estarás Como uma luz que me ilumina e ao despertar Quero te ver me abraçar Eu sei que o coração bate mais forte e mais que o motor Sei que não sabes nada de mim Mas ainda vou te alcançar, amor Quando consegui chegar junto a ti Eu congelei, os nervos me matavam Mas não disse nada, baby Quando decidi um dia te falar Tive que passar, o outro é bem contente Não era o momento, baby E o sol segue o ser que estou louca Tão apaixonada Mas até que meus sonhos sempre estarás Como uma luz que me ilumina e ao despertar Quero te ver me abraçar Eu sei que o coração bate mais forte e mais que o motor Sei que não sabes nada de mim Mas ainda vou te alcançar, amor Te ver me abraçar Te ver me deixar de falar é mais que um sofrimento Desaparece na hora quando te penso Andando ao meu lado, amarrado num sentimento Quando voltam os dias que eu viva ou morra Enquanto eu tento Vou sempre tentar Mas é que meus sonhos sempre estarás Com uma luz que me ilumina e ao despertar Eu te ver me abraçar Eu sei que o coração bate mais forte Mais que o motor Sei que não sabes nada de mim Mas ainda vou te alcançar Amor Mas é que meus sonhos sempre estarás Com uma luz que me ilumina e ao despertar Eu te ver me abraçar Eu sei que o coração bate mais forte Mais que o motor Seguir aos hábiz nada de mim Mas ainda vou te alcançar Amor Mais que meus sonhos sempre estarás Me levar Mas ainda vou te alcançar 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 Mas ainda vou te alcançar